E aí, vocês estão muito hypado com o Mu Divino? Então, eu estou muito hypado com o Mu Divino pela proposta que ele está trazendo aqui para o game e trazer novas formações e novas estratégias também. Porém, a T-Cent ainda não estava tão satisfeita com o Mu, né? Talvez aí o desempenho dele, o interesse dele pela comunidade deve estar aí talvez mediano também. Embora, né, nas enquetes que eu fiz aqui entre Camus, entre Hasgard, entre Mu, ele estava vencendo muito por causa que ele tem uma fanbase muito superior a essa galera também. Então, a T-Cent resolveu aplicar vários, vários buffs na skill 3 e na skill 4 dele. E eu gostaria de compartilhar com vocês esse buff nesse vídeo. E no finalzinho a gente roda aquele gatinho da fortuna para ver se vai dar boa ou não. Então, sejam todos bem-vindos ao Margem do Canal do Nenji. Seja que você é Awakening porque a nossa estrela de hoje vai ser o Mu Divino. Essas alterações serão aplicadas na próxima quarta-feira. Se ele ainda estiver disponível nos duelos sagrados, eu vou testar e comentar com vocês o que eu achei dessas alterações do Mu Divino também, tá certo? Independente se ele estivesse com esse buff ou não, né, quem está interessado nele vai ficar com mais interesse ainda. E quem não está interessado nele ou em dúvida, talvez possa mudar de ideia, né? Lembrando que independente, né, do interesse de cada player, para saber se ele é interessante ou não, se ele vai ter um bom desempenho ou não, a gente ainda tem aquela pendência de verificar ele nos duelos galácticos para saber o potencial de dano. Porém, ele vai chegar com o potencial de dano ainda maior. Beleza? Então, bora lá conferir todas essas alterações. Então, aqui no Mu Divino, o que ele teve aqui de alterações na sua skill 3? Teve muitas alterações na sua skill 3. Então, tá aqui a versão antiga, né, que vai ser, que é atual aqui no vídeo, mas quarta-feira vai ser alterado. Então, ele vai permanecer com 200% de dano cósmico que ele causa hoje, que não é o dano principal, né? O dano principal dele é o dano que ele causa conforme a quantidade de escudo que tem em campo. Então, o que vai alterar aqui? Ele vai ganhar uma adição, um efeito novo nessa habilidade, que ele vai gerar um escudo ao ativar essa habilidade. Eu não sei se vai gerar depois de usar a habilidade ou antes. Se ele gerar antes, vai ser muito roubado, porque ele vai aumentar ainda mais o dano. Ele vai gerar 40% do PV perdido dele em escudo para todos os aliados. Então, quanto mais aliados tiver em campo, mais escudo ele vai gerar, e assim ele vai causar muito mais dano. Então, vamos pegar o Mu como exemplo aqui, 200 mil de PV. Ele tá com a metade da barrinha dele, que ele sofreu dano. Então, ele tá com 100 mil de PV perdido. 40% de 100 mil, vai ser 40 mil de escudo que ele vai gerar para todo mundo. E aí, ele vai devolver isso no inimigo. Né? Muito, muito bom. Ah, eu tô usando a formação de cura. Aí, beleza. Ele vai ficar com a cura, ele vai ficar com o PV dele lá no talo. Então, seria uma mecânica mais tipo Afrodite Divino? Ou Afrodite Clássico, né? Quanto mais você bate neles, mais eles vão devolver dano. O Mu vai seguir essa pegada. Porém, o Mu, ele é uma unidade de PV, né? Então, ele vai ter uma subvenção muito maior. E qual que era a maior reclamação que eu dizia do Mu, que ainda vai continuar sendo, mas vai potencializar um pouquinho mais, que é fraqueza contra atacantes em área, que destrói muito escudo. Mas, se tá atacando em área, tá causando dano no Mu. E se tá causando dano no Mu, o Mu tem chance aí de gerar esses escudos também. Então, ele vai ficar bem da hora nessa parte aqui. Vamos ver como que vai ser essa situação ainda, os duelos galácticos. Então, é um efeito muito interessante. Vai ter rodadas que vai estar interessante, vai ter rodadas que não vai estar interessante, mas é um efeito adicional, ele não tinha isso. Ele também vai aumentar o dano dele, vai dobrar o dano dele que ele causaria aqui com a sua skill 3, porém o teta ainda permanece o mesmo. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo do Mu Divino de 200k de PV. Ele teria um teto de dano de 80 mil em área. Beleza? Esse é o teto dele. Ah, mas o escudo que eu estou aqui no momento geraria 20 mil de dano. Ah, tomei muito dano e tal, vai causar 20 mil. Na nova versão do Mu, ele vai causar 40k de dano. Olha esse aumento. É um aumento bem expressivo. Ah, causaria 35 mil? Não. Pulei para 70 mil. Olha como é que ficou interessante. Ah, eu causaria 60 mil de dano? Vou causar 120 mil? Não. Vai causar 80 mil. Ele ainda permanece com o teto de dano dele. Então, está muito legal. Lembrando ainda, ele pode gerar esse escudo aí para todos os aliados. Não informa se vai durar até o final da rodada igual a skill 1 dele, né? Só durar até o final da rodada. Então, isso aí é uma coisa que a gente vai ter que ver na gameplay também. Mas eu acho que vai ser igual a skill 1 dele, tá? Está passando um carro vendendo aqui. Então, vocês ignorem aí. Ou vou ter contato com ele, caso ele divulgue o telefone. Então, vamos lá. A skill 4 dele agora. A skill 4 também sofreu várias alterações. Porém, foram alterações pontuais. Até mesmo porque essa aqui vai fazer muito mais vantagem para lutas longas. E é uma das propostas do Mood Divino. É fazer builds retranca, né? Builds que vai durar em rodada 3, 4 e 5. E quanto mais tempo ele tiver em campo, mais dano ele vai causar. Sendo que ele tem o teto de dano dele aplicado. Se não me engano, na rodada 4, né? Mas não sei se vai permanecer com esse mesmo teto aqui. Então, está aqui a versão antiga dele. Essa aqui é a nova versão, a partir de quarta-feira. Daqui dois dias que eu estou gravando o vídeo. Então, a assistência do Mu... O Ney, o que é a assistência do Mu? É aquele ataque que ele causa quando aliados estão com escudo. Então, ele vai aumentar esse dano de 25% para 40% do escudo do aliado. Beleza? Porque quanto mais escudo o aliado tem, mais dano ele vai causar. Ele vai aumentar mais 15% do que ele causa hoje. Então, é quase um terço aí, mais ou menos, de dano que ele vai causar a mais. Para quem viu o vídeo meu do combinho do Isaac... Olha, o Isaac vai ficar forte, hein? Vamos ver se eu faço esse combo aí quando chegar no global. Se vocês me lembrarem, eu faço um vídeo testando aí o Isaac e o MDM. Então, vamos lá. Continuando aqui na nossa versão. O que ele vai fazer aqui? Ele vai aumentar também o dano causado de escudo do aliado. Porque o aliado tem, sei lá, o escudo está assim, uma fileira, uma linha. Está acabando, mas ele tem um dano mínimo. Independente aí, ele tem um dano mínimo de 100% do ataque do Mu, beleza? E no caso aqui, ele tinha um teto de 150%. Vai aumentar esse teto em mais 10% é pouca coisa, né? Mas, enfim, outra coisa que ele teve aqui também. Para cada rodada, ele vai aumentar o dano final de 20% para 25%. Então, toda rodada que vai passando, ele vai aumentar esse dano dele anteriormente a 20%, agora é 25%. E anteriormente o teto era 85%, vai para 115%. Então, na rodada 2, é mais 25%. Rodada 3, mais 25%, ou seja, mais 50% do dano que ele causaria na rodada 1, ele vai causar na rodada 3. Na rodada 4, 75%. Na rodada 5, 100%. E na rodada 6, que agora é o teto de dano dele, com essa skill 4, vai ser 115% e não 125%. Então, trava na rodada 6 em diante para 115%. Na rodada 5, que ele causa o dobro de dano. E aí, na rodada 6, já começa o bônus de dano por rodada, né? Então, quem tiver escudo, vai causar bem mais dano também. Outro buff. O limite de dano ao final de cada rodada aumenta de 80% para 400%. Eu nem sei como que é calculado esse limite de dano aqui, porque tem esse limite de dano aqui também, que ele causa. Não, não sei se esse limite de dano está a ver com essa aqui do escudo aqui, né? Que era até 160% de dano, mas enfim, ele vai ter mais aumento de dano de teto, né? O limite, vai aumentar o teto do limite de dano dele. Não sei se está relacionado aqui, quanto se gera mais escudo para o aliado, ele vai aumentar mais ainda o dano, que eu acho que é esse, né? Anteriormente, 160% e você vai aumentando até chegar os 400% de dano do escudo que você pode aplicar, né? Desde que o escudo seja grandão, né? Enfim, essas aí foram todas as alterações que o Mu teve. E ainda, e o último efeito da skill não teve alterações, que conforme o Mu é curado, 40% do valor da cura, ele vai converter em escudo, para ele também aumentar o dano da sua skill 3. Então foram habilidades bem interessantes aqui, elas buffadas. Acreditaram vários efeitos, principalmente para o aumento de dano do Mu também, né? Principalmente para escudos flopados ou builds que são estranhas e não geram tanto escudo assim. Então, no geral, o Mu, essa nova versão dele vai ser um Mu que vai causar muito mais dano. Desde a rodada 1 e vai ficar ainda mais perigoso, porque ele tem um limite de dano aumentado aí a partir da rodada 2 também, buffada. Então, gostei dessas mudanças do Mu, eu já estava gostando dele aqui, mas obviamente os testes que a gente faz aqui nos duelos sagrados não são times meta e tal. Então a gente tem que ver como é a versão do Mu contra times meta, que a gente não teve nem da versão atual. Mas pelo menos, não vai chegar igual o rasgue de touro, né? Que só foi buffado um mês depois, né? Flopando aí o interesse da galera em pegar o tourão, né? Então, no geral, eu gostei e na quarta-feira eu trago aí um vídeo para vocês apresentando todas essas alterações do Mu. Inclusive, eu falei muito do Mu semana passada, teve três vídeos, né? Teve aí o vídeo da gameplay dele, das minhas primeiras impressões. Teve o vídeo dele dos combos, né? O combo de sumos, o combo de silêncio dele. Se vocês não viram esse vídeo, dá uma colada lá, que são estratégias que você pode brincar com o Mu. Não pode ser interessante, mas é alguma coisa de curiosidade para futuros personagens. E também é a tier list também do Mu, né? As melhores parceiros e os piores parceiros e os banimentos também para você utilizar esse Mu. Então tem bastante conteúdo aí do Mu no canal. Vou deixar todos nos cards, inclusive aí os spoilers para a próxima terça-feira, quarta-feira, se você ainda não deu aquela conferida. E referente aos vídeos que eu estou postando aqui do nosso joguinho, novo jogo de RPG de turno de anime aí, o nosso Black Clover Mobile. Então, eu não devo ficar postando tantos vídeos dele, ou talvez eu não poste mais aqui no canal, tá? Que eu vou... tem um lá no meu canal, Nengame, que ele está bem parado. Eu vou começar a postar aqui, as visualizações ainda estão fraquinhas porque eu tive uns extracts nesse canal aqui, tá? Então, deu uma flopadona nas visualizações aqui do canal. Mas quem quiser acompanhar aí os vídeos, eu vou ver se eu começo a fazer as reviews aqui de personagens também. Magicos, são vídeos diários, vai ser um ou dois vídeos aqui no Nengame, né? Já que a gente perdeu o patrocínio aí da GT, a gente tem que se virar nos 30 aí para ganhar um dinheiro e não ficar com um salário abaixo do mínimo, inclusive, que está difícil ganhar o mínimo aqui. Então, vamos ver se o Black Clover me ajuda aí financeiramente também. E quem estiver jogando, eu vou postar aqui os meus vídeos, né? Inclusive, já saiu o vídeo aqui da atualização de hoje, beleza? Então, agora, só sobrou o último tópico para a gente, que é o Gato da Fortuna. Vamos ver como que vai ser o Gato da Fortuna aqui na minha conta, né? Então, veredito aqui, né, para a gente encerrar o assunto sobre o Mood Divino, esse buff é muito bem-vindo aí para ele, tá? Ele ainda continua com os mesmos problemas, né? Que é enfrentar ainda a tacante em área, dar aquela flopada nos escudos dele. Temos o Tanato aí, que vai ser um personagem meio que banimento fixo. Acho que vai ser muito complicado não banir o Tanato ao utilizar o Mood. E qualquer personagem que é enfraquecido pelo Tanato tende a não vingar tanto no meta, né? Fica lá como, no mínimo, um tier 2. Porque muitos jogadores também querem usar o Tanato. Então, se você vai usar o Tanato, você tem que enfrentar o Tanato do inimigo também. Amente você já tem aí alguma forma de neutralizar, como o Alone Lost Canvas, por exemplo, né? Mas, enfim, o Mood, acredito que nesse buff ele vai dar uma melhor impressão, né? Na gameplay que ele conseguir jogar para poder causar muito mais dano. Eu, pegando como base, 80 mil de dano em área é um dano bem relevante para um suporte aí causar também. Não é como se fosse um Shura Divino causasse isso toda hora, né? Então, é uma coisa bem legal aí, referente ao Mu. Só que ele tem esse lance do dano dele vai e tem dano dele que não vem, né? Porque depende do escudo. Então, vai ter situações que ele não vai ter dano nenhum. Então, fica lá meio que engatilhado e você vai ter que usar a skill 2 para usar proteção. Também tem aquela armadilha agora que ele recebeu bem interessante. Talvez o inimigo fique com medo de focar o dano dele. Igual a gente vai lá nos Afrodites atuais, né? Tanto o Clássico quanto o Divino não elimina e depois eles vêm rebentando na gente. Eu gostei dessa estratégia aí também de deixar o personagem um pouco mais perigoso. No geral, são buffs muito bem-vindos aí para esse personagem. Eu acredito que muitos jogadores ficaram interessados no Mu Divino, mas por causa que ele é o Mu, né? Ele não está tão flopado assim, mas eu não acho que ele vai ficar como um top tier, igual era quando o Cagarro chegou. Muitos jogadores hypados com o Cagarro, mas o Cagarro, infelizmente, né? Veio depois do Afrodite Divino, então teve os holofotes aí ofuscados. O Mu Divino, por aí ele tá vindo depois de Caronte. Caronte. O segundo maior skip é o terceiro maior skip do ano, né? Disputando aí com o Kaiser e a Asmita. Aí temos o Rádio de Touro, que a galera tá meio assim, embora ele recebeu esse buff, eu ainda volto a trazer essa semana aí minha análise sobre o buff do Rádio de Touro, o que eu achei. Eu já encontrei algumas gameplays dele, né? Só que eu perdi as gameplays que eu encontrei dele, porque resetou a temporada, aí eu perdi as replays, que eu ia gravar o vídeo. Mas, enfim, não gravei pra depois comentar offline, aí deu zica. Aí, no caso, eu ainda vou comentar sobre o Rádio de Touro, né? Pra ver se vale a pena aí dar aquela hypada nele ou não, ainda mais que ele comba muito com o Mu Divino. Mas isso aí é assunto pra outro vídeo. No geral, o Mu, eu acredito que ele teve esses buff pra ele, né? Nas plays, ser mais benquisto. E, no caso, vamos ver se ele vai ser lançado essa semana ou semana que vem. Que eu acho que ele vai ser lançado semana que vem. E ver se ele vai aparecer no Jamiel, né? Que semana que vem é o Jamiel aqui do chinês, a partir da segunda-feira. E quero ver se ele até sexta-feira, de semana que vem, vai aparecer. Porque se ele aparecer, a gente vai dar aquela moralzinha. Agora, se nem os chineses estão usando, é complicado ver aí no global. Não que chineses aqui fossem referência, já que eles dão tanto W aqui, que parece que eles nem gostam de jogar também. Ou eles estão tudo no global. Mas, no geral, eu acredito que o Mu ficou melhor. Mas, continuando com os mesmos problemas, acaba que ele parece que está ainda no mesmo lugar. Sabe o nível de interesse da galera que não tinha interesse nele antes. Acredito que serão poucos que vão ter depois desse buff, né? Mas, amanhã, a gente vai ver no resultado, na enquete que eu vou fazer do Mu, né? Sobre hoje, aqui no canal. Então, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like. A sua inscrição, se possível, compartilhar. Ajuda demais o Nenzinho aqui. Comenta aí o que você achou do Mu, né? Que é um comentário e gera XP para o vídeo. E se você está jogando Black Clover ou gostaria de conhecer ele, dá uma colada lá no canal. Que lá a gente vai desebolar lá esse novo mobile aí também, beleza? Que foi lançado quinta-feira. Então, gatinho da fortuna. Eu, infelizmente, estou com 4,95 aqui. Vamos ver o tanto que eu vou ficar aqui do nosso gatinho da fortuna. Então, a primeira aqui deu 4, deu 50%, deu ok. Se eu ficar bem próximo lá dos 640, eu faço os compras aí para ver o tanto que vai dar no mês. Né, Gemi? Deve ter alguma coisa no inventário também. Aqui eu deu 4, deu uma flopada. Aqui eu posso conseguir até 23, consegui 9. Então, deu um terço, né? Quase um terço. Então, deu boa, deu média, né? Deu média. Aqui eu consegui 14. Agora, posso conseguir até 48. 48, consegui 10. Foi flopado esse daqui, hein? Flopadíssimo. Posso conseguir até 58. Consegui 18, 19. É, consegui quase um terço, não foi grandes coisas assim. Posso conseguir até 88, normalmente vem 20, mas acho que deu boa aqui. Ó, deu 15. Deu 15, deu aí um terço aproximadamente. Então, deu boa aí, só que deu 590. Vamos ver se consigo gerar aqui algumas geminhas. Teve o tesouro do PVP Mili também, né? Então, mais 3 aqui. Ah, estou com bastante tesouro aqui, se não bugar. Ah, bateu, né? Bateu ali, ó, 150. Então, vamos fechar aqui. Ah, o problema é que... Pra ficar na somatória, eu não vou conseguir somar agora, que... Né? Eu abri tudo ali. Mas vamos ver o último se vai dar boa ou não. Ah, mas veio flopado. Veio 28. Nossa, veio flopadaço, cara. Flopadaço. Flopadaço. Eu consegui 153. Foi 150 mais 3, né? Vamos ver então aqui o tanto que deu. Menos 771. Menos 153. Ai, que acerte. Quantos que tinha dado lá? Era 490. Menos 771. Tá. 281 menos 153. 128 gemas. Nossa, veio flopadaço. Cara, vocês estão com sorte aí ligado da fortuna? Porque o meu só tá flopado, velho. Só tá flopado. Mas, enfim. Eu vou abrir uma enquete agora também, pra ver o interesse da galera do Amul Divino, depois desse buff que ele recebeu. E amanhã, vocês estão ligados, de apresentação de nossa atualização. Resultado de enquete. Se tiver alguma notícia a mais também, a gente comenta. Amanhã a gente comenta mais sobre as enquete da semana passada e de hoje. E amanhã no vídeo, tá? Então, dê uma colada lá na aba da comunidade do canal, pra vocês conferirem a enquete. E amanhã eu trago o resultado aí do interesse do Amul. Será que a galera tá interessada no Amul? Ou ele vai ser mais uma flopagem aí no game? Vou ficando por aqui. Tenho um bom início de semana. Valeu e fui. 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 Fui.